Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol e eu sou o Jonathan E hoje nós vamos responder mais perguntas que vocês me enviaram lá pelo Instagram Esse vídeo é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, clica aqui em cima no card e já confere Porque tá muito legal, a gente responde várias questões que vocês me perguntam e nos perguntam muito Então hoje a gente vai continuar nessa faixa de respostas e perguntas, mas antes Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 30 mil inscritos, você vai nos ajudar E quero ver quem vai ser o número de 30 mil, bota aqui no comentário se você for esse premiado É isso aí gente, então vamos lá para as próximas perguntas Bom, paramos na pergunta da Gabriela Leite Eu não sei se eu falei certo teu nome, Gabi, se não, me perdoa Mas eu acho que é isso, ela colocou assim Vocês pensam em alugar um motorhome e passear pelo país? Seria massa, ela falou Eu também acho que seria bem massa E aí amor, a gente pensa? A gente pensa, né? Eu acho que assim, eu já pensei sobre, mas eu acho que o nível que eu tô focado de negócios De fazer negócios, eu acho que eu não falei Porque é muita questão, hoje eu dependo da internet, né? Sempre usando a internet E aí eu penso que vai para muitos lugares que tu não tem internet Que é muito variável, tu depende da internet para subir o canal Claro que tem vários lugares, tem Wi-Fi e tudo mais Mas eu acho que a gente tá, eu tô muito focado na questão da gente estar bem resolvido com todos os negócios que a gente tem Então talvez lá no futuro sim, mas agora não Mas eu tenho vontade, gente Então deixa aqui nos comentários pedindo para o Jonathan ceder e a gente fazer uma viagem de motorhome Porque eu queria muito trazer aqui para o canal para vocês Mas eu não sei se assim, por muito tempo, entendeu? Porque eu acho que eu também, eu concordo com o Jonathan A gente tem outros focos Tanto que se vocês forem parar para pensar Vocês viram já vídeos de nós da Disney? Não, né? Porque a gente tá bem focado realmente a resolver outras coisas, outras questões, enfim Então, com todo o nosso trabalho e tudo mais Mas eu tenho muita vontade de fazer, assim, numa viagem de motorhome Que os Estados Unidos não quiserem ocupar A gente aproveita, por enquanto, com coisas mais simples, digamos assim Para depois, né? Quando todo mundo estiver preocupado em realmente ver coisas importantes sobre negócios A gente vai estar desfrutando Então agora é hora de plantio para depois escolher A Arroba Maju Underline Macedo colocou assim Foi difícil se adaptar ao fuso horário, a quilometragem, a coisa das coisas Bem legal essa pergunta, inclusive, Maju Ao fuso horário não, porque não teve muita diferença Aqui no Texas, na verdade, no horário normal a gente tem horário de verão, né? Então o horário de verão é duas horas de diferença aqui no Brasil E o horário normal é três horas Não foi difícil, porque não é uma horária tão diferente, não é uma diferença tão grande E da Flórida é uma hora de diferença, né? Isso, a quilometragem eu acho que não Porque para mim, Carol, eu não dirigia no Brasil E aqui, como eu não dirigia lá, assim, tantas vezes Não dirigia normalmente Eu não... não foi difícil Já me adaptei totalmente, assim Agora é a questão do peso das coisas, né? De quilo e tal Sim, é um pouco confuso na minha cabeça ainda E para ti Para mim, vou ser bem sincero Que não está mais confuso Porque eu estou realmente utilizando os números e as formas que eles utilizam aqui Eu acho que... Tem facilidade também com o número É, mas eu acho que o grande x da questão é a gente não ficar convertendo para quilômetro Não ficar convertendo peso Utilizar o que eles utilizam aqui, entendeu? Eu acho que isso até é uma das coisas que eu fui bem resistente É de Celsius para Fire Height E agora eu estou utilizando 100% Fire Height Porque daí vocês têm noção exata do que está acontecendo E não fica fazendo conversão Inclusive agora eu faço conversão automática na minha cabeça Por exemplo, hoje está 100% Fire Height aqui Isso dá quase 40 graus Então, deu 101% ontem, eu acho Eu deixo nos graus ainda Vou confessar Mas dá para trocar Porque eu tenho muito confuso ver se tem lá 90 e poucos E é engraçado que nos carros dá para colocar quilômetro E dá para colocar os Celsius Só que eu... Não sei, no nosso dá, pelo menos Mas o que acontece? Não é interessante você colocar em quilômetro Porque o GPS vai te dizer em 3 milhas entre a esquerda E aí você está em quilômetros do seu painel Não vai dar certo o negócio Então é mais fácil adaptar Eu também acho Bom, agora vamos chegar à questão assim Que todo mundo que não nos acompanha há muito tempo Porque a gente já falou por isso aqui Pergunta com o que a gente trabalha O que a gente faz aqui nos Estados Unidos Meu Deus, vamos lá O arrobaoladoricooficial Ele colocou assim Além do canal Que já é um mega trabalho Vocês trabalham com quais coisas aí? Muito obrigada pelo mega trabalho A gente se esforçou bastante Arroba Beatriz Queiroz Pereira 5 Também perguntou sobre como que a gente trabalha aqui Eu e tu, né? Como a gente sobrevive aqui num país diferente Arroba de malha O arroba ops oficial Enfim, gente Meu Insta também eu recebo quase todo dia essa pergunta Gente, o que a gente faz aqui? Na verdade a gente veio para os Estados Unidos Justamente por conta do nosso trabalho Né, amor? Sim, então o que acontece? Há muito tempo De uma forma resumida, né? Sim, mas há muito tempo pra vocês entenderem Eu já trabalho com artes marciais Há muito tempo Muito tempo mesmo Então com isso Criou Criou um evento Que se chama Taur MMA E esse evento Quando a gente veio para os Estados Unidos Já veio com proposta Tudo mais Para realizar o evento aqui Ele dá ao vivo no Canal Combate No Brasil Que é pela Globo Aqui nos Estados Unidos A gente conseguiu a transmissão Pela Fox Sports Canal americano Mas esse não é O único business, né? Porque esse é um momento também Que é um pouco complicado Por causa de pandemia O evento foi o primeiro evento A voltar com o público no mundo O evento chama Taur MMA Pra vocês saberem, né? Pra vocês entenderem É Então é um evento de luta Assim como existe o UFC Só que agora Eu preferi dar uma seguradinha Um pouco no evento E esperar melhorar mesmo as coisas Porque querendo ou não A gente lida com B2B Direto Pra poder fechar a questão de patrocínios Empresas Tudo mais Então a gente Segurou um pouquinho Pra voltar De repente no segundo semestre Agora final do segundo semestre Então a gente tá vendo Mas enquanto isso A gente faz outras coisas também, né? Exatamente Então eu acho que se fosse Colocar assim Em ponta a ponta Chega a dar seis ou sete trabalhos Perfeito, é É E inclusive Uma delas É que assim É um grupo, tá? O Taur hoje já não é mais O Taur MMA só Tá formatando ainda Tá em processo A gente pode explicar isso Totalmente em um vídeo Aqui pra vocês Logo mais adiante Mas a gente tá Tem várias outras empresas Dentro do grupo Taur Inclusive uma Que vai ajudar bastante Vocês no futuro Eu não posso ainda Falar sobre Mas Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante da novidade De poder ajudar vocês Muito, gente Muito mesmo Então é isso Mas em tese A gente veio pros Estados Unidos Justamente pra trabalhar Com o Taur MMA E acabou Que o grupo expandiu E hoje Graças a Deus A gente tem Outras vertentes Aí dentro do grupo Mas em tese A gente trabalha Com o Taur Aqui nos Estados Unidos E também Com toda a questão De internet Então o que acontece Hoje Todos nós Temos muita oportunidade De trabalhar online É questão, claro De estudar Aprender E colocar em prática Mas Também trabalho Com marketing digital Também Tô aprendendo A questão de mercado financeiro Pra poder justamente Transmitir muito mais isso No futuro próximo Vou também abrir um canal Aqui no YouTube Pra falar sobre business Sobre negócio Sobre empreendedorismo Que é uma coisa Que eu já faço Há mais de 10 anos Então fiquem ligados Quem gosta desse tema Fiquem ligados Que assim que o Jonathan A gente se organizar Aqui o Jonathan Parte do canal dele E a gente Vou avisar vocês Obviamente Pra vocês ficarem ligados E aprender um pouquinho mais Também Com toda a experiência Do Jonathan Mas a ideia É sempre poder trabalhar De maneiras Que seja ligada à internet Que possa trabalhar em casa E que tu possa Também ganhar muito dinheiro Então Com isso aí Dá mais ou menos Sei lá 6, 7 Talvez 8 empresas Até o final do ano Que a gente vai estar Exercendo É coisa É trabalho É isso aí Bom Arruba Paola Pao.ll.a Ela colocou assim Qual foi a coisa Mais importante Que você já fez Nos Estados Unidos Bom Eu acho que Sem dúvida O evento Não teve como Não falar sobre isso Porque Num momento tão delicado Que estava tudo fechado A gente conseguiu realizar Dois eventos Ao mesmo tempo Um no Rio de Janeiro E um nos Estados Unidos Pela primeira vez nos Estados Unidos Primeiro evento Que o Jonathan Não estava presente Também A gente não estava presente Exatamente no Brasil E isso pra mim Foi muito difícil Porque eu sempre Estive próximo A equipe trabalhando E pra você ter uma ideia Cada evento Gira em torno De 100 pessoas trabalhando 80 pessoas trabalhando Então é bastante coisa E questão de televisão ao vivo É bem complexo Tu não pode errar nada É uma pressão absurda Mas deu tudo certo E aí a gente também Foi o primeiro evento A voltar com o público Principalmente no mundo Mas acho que nos Estados Unidos Com distanciamento Então já se adaptar Essas novas regras Esse foi um desafio Acho que gigantesco Além de primeira vez Na televisão americana Eu ia falar isso Cara, isso foi incrível Verdade Mas eu acho que Esse seria o meu top Assim Na lista Arroba Laura Ponto Muller Ela colocou assim Sobre o Taura Estou sendo melhor Administrar daí Já notaram alguma diferença Em relação ao Brasil Total Eu acho que aqui Não só pro Taura Eu acho que Pro empreendedorismo É um país capitalista É um país que Trabalha em cima de resultados Tu fez Tu consegue resultados Se tu não fez Tu não tem resultados É simples Aqui não tem E a desburo E não ter burocracia Eu acho que É uma questão Muito positiva Nesse país Eu acho que tu consegue Abrir uma empresa Tanto que como turista Tu pode abrir Qualquer coisa Tu não pode agir Dependendo do que for Mas É muito mais simples Os processos Pra te abrir E eu acho que Eles valorizam Muito mais Aqui nos Estados Unidos Do que valorizam No Brasil Eu acho que Esse é um ponto Assim crucial Então Desde que tu se empenhe Porque muita gente Também acha que Abrir o próprio negócio Vai estar de férias E você trabalha Quando quer Pelo contrário Tu trabalha muito mais A gente trabalha De domingo a domingo Desde que chegou aqui Exatamente Com certeza Acho que a gente Trabalha muito mais Inclusive Mas eu também acho Que é melhor Administrar tudo daqui Fazer tudo daqui Em relação ao O seu próprio negócio Porque no Brasil Gente É muito complicado Todo empreendedor Se você é empreendedor Você vai saber E eu sei que vai ter Muita gente que trabalha Como CLT Pra empresas Enfim Que vai falar Ah, mas na nossa vida Também não é fácil Gente, mas é que Eu também achava Quando eu trabalhava Só assim Eu não tinha noção De como é ser um empresário Ter uma empresa Ter tanta responsabilidade E trazer suas costas Não só do sucesso da empresa Mas de outras vidas Que você está contratando Que dependem de você Então é uma coisa Que sério Eu admiro todo mundo Que abre uma empresa Não desmerecendo Quem trabalha Porque eu também Já trabalhei Com outras pessoas Minha mãe A vida toda Está se aposentando Por conta disso Não é desmerecer Mas realmente Aqui é um país Que dá essa oportunidade Para o empresário Para que ele foque mais No negócio dele mesmo Para que ele consiga deslanchar E no Brasil Parece que tem Tanto empecilho Sabe É tanta coisinha É difícil É complicado Então aqui realmente Ao meu ver É bem mais tranquilo E deixa aqui nos comentários Também Se você já empreende Ou o que que te prende O que que te impede De começar a empreender Muita gente acha Que precisa de milhões Precisa disso ou daquilo E às vezes não Às vezes com o mínimo Tu consegue começar Deixa aqui E se quiser Vai lá no meu Instagram Arroba deonataleão Que eu bato papo direto Sobre isso lá Exatamente Bom Arroba Marcele Orlando A minha querida Marcele Que está sempre aí Falando comigo Ela colocou assim Próximo projeto de MMA Para quando? Então A gente quer esperar Melhorar um pouquinho As coisas aqui Aqui já está bem avançada A questão de vacinação Mas eu acho que Aguardar aquecer novamente O mercado O mercado está começando A ficar aquecido Porque que nem eu falei O Tauro MMA Ele depende muito Do B2B De outras empresas Estarem bem Se as empresas Não estão bem A minha empresa Nessa empresa Especificamente Não vai tão bem Então eu preciso Que as outras empresas Sejam bem Para fortalecer O meu negócio E também a confiança Do público Voltar a ir nas coisas E tudo mais Então agora Exatamente Tanto que Porque nasceu no Brasil A gente fez 11 eventos no Brasil E um evento aqui Então O Brasil A gente já está Muito tempo na frente Tem octógono no Brasil A gente tem estrutura Pronta no Brasil Tem equipe no Brasil Mas agora é o momento De estudar Reformular E aguardar um pouquinho Por isso que é importante A diversificação E ter outros negócios A gente ainda não tem Então uma data Aí prevista Infelizmente Mas se a gente tiver Com certeza Eu vou falar pra você E agora A gente vai falar Sobre mais uma questão Que foi Gente Foi muita pergunta Em relação a esse tema Olha só A arroba Lá do rico oficial Colocou assim pra gente Voltaria pra Brasil Ou é os Estados Unidos Até o fim agora A arroba Nat Norvinda Também colocou assim Consegue se imaginar Morando no Brasil Depois de ter uma experiência Nos Estados Unidos E teve várias outras Perguntas relacionadas Arroba Andressabazucosta Muitas perguntas Em relação a Se a gente Voltaria pro Brasil Depois de morar Aqui nos Estados Unidos Se a gente tem vontade De voltar E aí mano A gente É que nem a gente falou Do início Eu acho que Na verdade assim Nada nos prende Nenhum lugar Eu acho que a gente Faz o lugar Claro que aqui Ajuda muito Porque tem muito benefício Principalmente pra esse Crescimento que a gente Tá agora Inicial Inicial E a gente tá querendo Desenvolver Mas no futuro Sei lá Lá na frente Lá na frente Pode ser que um dia sim Porque não Mas eu acho que não Talvez não Onde a gente morava Talvez Talvez em outro estado Talvez em outro estado Mas talvez em outro país Não sei É inclusive A Nath Ela colocou assim Se tivesse que sair Dos Estados Unidos Você voltaria a morar No Brasil De boa Ou optaria pela Europa Eu até acho Que é a Europa É a Europa Não, entre os dois É fato a Europa Eu queria ter uma experiência Na Europa Não vou negar Acho que seria bem legal Sabe Mas Enfim É que a gente Ah eu junto A gente é movido A vários fatores A empresa Obviamente Ao bem Ao futuro da empresa Então isso é muito importante E não só essa empresa Que a gente falou A gente não Não está detalhando Para vocês Todas as empresas Que a gente tem A gente ainda vai falar sobre Vai vir vídeo Só disso E uma por uma Porque tem algumas Que vai trazer benefício Para vocês também Exatamente Mas a gente vai chegar Nesse ponto Mas para a Europa Eu acho que não é tão Interessante a empresa Na minha opinião Mas a gente Como assim A gente é um casal A gente pensa Assim Ter também Família Nossos filhos Inclusive Vai vir um vídeo Aqui no canal Onde eu vou falar Sobre o Brasil Que também foi uma coisa Que vocês me perguntaram Muito Mas a gente também Pensa na educação Dos filhos E tudo mais E infelizmente No Brasil Não é uma coisa Que infelizmente Gente Eu e de ontem A gente estudou A gente sabe Como é a educação No Brasil Principalmente A pública Não é muito boa Então aqui No Lúcio Sem dúvida Tem uma qualidade De vida E tem uma educação Superior É inegável Para quem não paga A educação no Brasil É inegável A diferença E na Europa Também A educação É forte Então assim A gente está aberto Eu sinceramente Eu só não gosto Muito da Europa Porque eu já vi Alguns vídeos De alguns youtubers Lá Porque Para o lado Empreendedor Cara Eu não consigo Admitir isso Mas ter horário De dormir na tarde Horário da sexta De tal a tal horário Voltar para dormir De que mais Tipo assim Se você tem que demitir Um funcionário Tem que ter um motivo Relevante Sim Porque mesmo que não esteja Progredindo Senão você não pode Contratar por tal período É o complexo demais Eu acho que Na Europa Pelo que eu vi Não sei se eu estou certo Mas pelo que eu vi Os vídeos É meio que contramão Para quem empreende Sabe Então E como eu pretendo Empreender minha vida inteira Então eu acho que assim Para viver sim Mas não pode depender Do negócio local É Mas acho que o Brasil sim Porque a gente não descartou Não o nosso país A gente ama o Brasil Sim A gente só está aqui Por questões de business E porque a gente teve Essa oportunidade Mas assim A gente gosta muito A gente ama o Brasil E eu vou dizer Que tipo assim A questão de clima Tudo mais O Brasil dá de 10 Em acho que vários países Exatamente Inclusive nos Estados Unidos Porque aqui é 8 ou 80 É Aqui é 41 graus Daqui a pouco é 42 graus É derretendo é congelante Todo dia está nevando Entendeu E o Brasil tem uma estabilidade Muito maior Nessa questão de clima Com certeza Infelizmente O que destrói o Brasil É a política Então não estou nem falando De direita, esquerda, centro Por mim tanto faz Deixa que faça alguma coisa Então Mas é a questão política Que destrói o país Mas eu acho que o Brasil Tinha o potencial Para ser o país Número 1 do planeta É verdade Essa é a verdade É verdade Mas eles conseguem Destruir os países Se você é político E está vendo isso Pare de destruir o país Bom Arrobaiza.rodrigues93 Coloca assim Você acha que compensa Largar tudo E começar a vida De zero nos Estados Unidos Sim Sim Eu largaria tudo 50 vezes se for preciso É aquilo que eu falei O bem material Tudo que tu tem aí Isso não deve ser apegado Por isso que eu falo Que é importante Ter conhecimento Conhecimento Eu não digo De fazer faculdade Não digo Nada disso Eu não tenho faculdade Entendeu Eu tenho ensino médio Mas eu busco Aprender muito Eu faço cursos Eu vou atrás Entendeu Preciso descobrir as coisas E por que eu estou Falando nesse ponto Porque com conhecimento Pode estar Cara Pode estar na Tailândia Tu vai fazer acontecer Um negócio Entendeu É a mentalidade Junto com o conhecimento E a ação Porque às vezes Muita gente também tem conhecimento E não bota em prática Eu acho assim Agora é minha opinião Eu acho que tudo vai depender Da tua realidade no Brasil E de quanto você está disposto A realmente se doar Para uma nova experiência Por quê? Porque os Estados Unidos Ele recebe pessoas Do mundo inteiro Às vezes a gente escuta muito assim Ah, os Estados Unidos É para todo mundo Mas nem todo mundo É para os Estados Unidos E eu concordo com isso Não é todo mundo Que aguenta o tranco De estar aqui Psicologicamente mesmo Sabe, gente? Porque a gente falou A gente já passou por muito perrengue Não sei se a gente falou Nesse vídeo ou no primeiro A gente já passou por muito perrengue Aqui nos Estados Unidos Embora várias pessoas achem que não A gente que tudo é uma maravilha Não é Só que vai do nosso psicológico A gente está sempre alegre Feliz Tendo tirar o melhor das coisas Mas esse é o nosso posicionamento Muitas pessoas Podem cair na depressão aqui Vai do quanto você está disposto Está aberto a passar por isso E como você vai encarar Cada situação aqui Eu acho que então é isso Vai da sua vontade mesmo Se tu é uma pessoa Que fica reclamando Das coisas no Brasil Que nada dá certo Que nada vai pra frente Que está todo mundo contra ti Fica aí Não vem Eu sou sincero Tem que encarar a vida Assim de uma Com... Tu tem que Tipo assim Cara, tem uma parede na frente Quebra a parede Passa por cima Pula Mas não é isso aí Que vai te deter Entendeu? É Tu tem que ter um psicológico Bem forte Assim Tudo vai depender Realmente De quanto você está disposto A passar por essa experiência Sabe? Mas eu acho que Vale a experiência De qualquer maneira É muito bom Gente E você... E traça um planejamento O que tu vai vir fazer aqui Exatamente Tu tem que ter um propósito É isso aí gente Mas essas foram As nossas opiniões Mas não acabou A saga de perguntas Tá? Eu vou ainda fazer Um vídeo também Sozinha Sem diante Essas aqui São perguntas Para nós dois Mas teve muita pergunta Direcionada a mim Então aguardem Que vai vir aqui Para o canal Também Essas respostas Essas perguntas E eu espero Que vocês tenham curtido Trouxe o Janta Que fazia tempo Na parte aqui Né amor? Exatamente Muito seu Então espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouquinho Mais outras experiências De dividir coisas Que já aconteceram Com a gente Também aqui E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau